Oitavo Batalhão de Polícia Militar fica localizado aqui no Grande Diceu, é uma região extensa, vai daqui até a capital da Manga Altos e quem comanda este batalhão é exatamente este homem que pertence à Força Nacional, Major Wilton está chegando recentemente da Força Nacional, veio direto para comandar o oitavo batalhão e limpar a área e aqui um homem aprontou A força tática do oitavo batalhão, comandada pelo sargento Marlon, estava fazendo rondas no alto da ressurreição quando avistaram esse elemento, falando no celular, falando no celular era só o disfarce ele estava com uma arma, uma arma calibre 32, com 5 munições intactas e aí a viatura, com seu instinto de desconfiança, foi abordar este indivíduo encontrou uma arma, foi feito os procedimentos e foi conduzido para a central de flagrantes, para ser autuado em flagrante Ele com passagem já major na polícia, ele é um homem com envolvimento com a própria polícia? Com passagens, fica-se de passagem, a maioria das pessoas que são presas aqui na área do oitavo batalhão 90% já tem passagem, a gente já prendeu uma, duas, três, quatro vezes ou mais a reincidência é sempre, a gente vê que acontece com frequência mas a polícia militar, o oitavo batalhão está trabalhando e trabalhando bastante a força tática e os modos do oitavo batalhão estão se empenhando e a determinação do comandante geral, do secretário de segurança é que a gente se empenhe o máximo possível para dar segurança à sociedade esse é o nosso lema aqui no oitavo batalhão tá certo, o comandante do oitavo batalhão de polícia militar do estado do Piauí major Wilton, falando da prisão de um homem que se fingia está ligando para a mulher dele, mas ele estava com a arma e já pronto para fazer assalto mas a polícia foi mais rápido e aí ele agora por trás das redes, na lente então na tela da TV Antena tchau